O desfio, por isso que a bola não chegou até o objetivo que era o Gustavo. Sargento Felipe. Jean Patrick, que aparece pelo meio o Edinho. O motorzinho já tenta passar, marcação do Eduardo, saiu a tabela. Por elevação, que boa bola, doutor, bateu bonito! Teve um desfio ali no... Teve um desfio, falta do mar. Vai, inclusive, tomar o amarelo. Cargou o amarelo por o número 511 pela falta cometida sobre o Marius. Essa falta aí. Segurou, agarrou, agarrou, deu um batalhão. E aqui tá valendo a posição legal pro João Paulo. Ele dominou, bateu pro gol! Foi travado pela marcação, demorou demais! Certamente o João Paulo tá se lamentando. Mas é pra lamentar consigo mesmo, né? Porque o que demorou... E aí eu vou deixar pro Cabral Neto falar se a posição era legal, se o Tinga dava condições ou não. E o João Paulo, que chance teve o João Paulo, hein? A gente começa com o topo dele. Olha, o Firizamento. Pro Cabral de um anil escanteio com o próprio João Paulo. Volta a bola pro Elves. Levantou, Liel desviou pras mãos do Marcelo Goiás. Qualquer vez pode até rever esse lance, mas calma, mas qual foi a sua primeira impressão? Eu acho que ele tava com o pulo avançado, né? Seria... O Tinga. E... Foi bonito. O lanço pra cima do Luiz foi legal, o Guedinho. E o pessoal do Ego amanhã... Aí deita e rola com esse lance, o Guedinho. Abusado, abusado, Guedinho. A gente vai ver pro Maílson. Uma vez é essa disputa, Maílson e Líger. A bola foi forte. Jean-Patrick. Dodô. Boca pro Bruno Melo. E o Jean-Patrick.